Um, dois, três palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Se o espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi Se o espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o Rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o Rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o Rei Davi Legenda Adriana Zanotto